Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrado. Nele, eu utilizo a linha Anne Tex 295, com agulha correspondente de número 1,75, e eu trabalho com um paninho de amostra, tá? Já aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso tu não seja inscrita. Deixa teu like aqui embaixo pra me apoiar. Comenta alguma coisa de onde que tu é, o que que tu achou do modelinho, porque o teu comentário faz com que o meu vídeo seja entregue pra muitas mais pessoas. E isso ajuda bastante na divulgação desse conteúdo. E compartilha aí com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula! Pessoal, vou começar aqui como eu sempre faço com o caveado, tá? Eu vou iniciar aqui no canto. No canto da lateral, no cantinho... Direito. Aí, eu subo aqui até a bainha, né? Laço a linha e passo aqui por dentro do fio. Faço duas correntinhas. Então, faço um furinho no tecido aqui e faço um ponto baixo. Aí, faço duas correntinhas. Venho aqui, ó. E faço um ponto baixo alongado. Aí, sigo fazendo sempre o caseado igual, tá? Com duas correntinhas. Deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado. O modelo de hoje, ele é múltiplo de quatro mais três. Pra quem ainda não entende os números múltiplos, tá? Quando eu digo isso, é que o primeiro número é o que a gente vai contando sempre. Múltiplo de quatro mais três. Então, eu vou fazer quatro, 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 quatro. E no final, tem que sobrar espaço pra três, tá? Então, eu faço de quatro em quatro sempre. E no finalzinho, três. Aí, dá certo o nosso modelinho. Eu vou seguir fazendo o caseado conforme eu passei aqui pra vocês. Quando concluir, volto pra mostrar a primeira carreira. Pessoal, agora na primeira carreira, tá? Eu vou subir aqui com três correntinhas. Aí, vou laçar a linha na agulha. Vem aqui, ó, dentro desse primeiro caseado. Faço dois pontos altos. Um pra cada correntinha que foi feita anteriormente pro caseado. Aí, faço um sobre o ponto baixo aqui. Passo pro segundo caseado. Mesma coisa. Eu vou fazer dois pontos altos dentro dele. Aqui, um. Dois. Então, faço um sobre o ponto baixo. E próximo caseado, mesma coisa. Dois dentro e sobre o ponto baixo, tá? Isso totalizando dez pontos altos. Daí, contando com as três correntinhas iniciais. O que deu três caseados com pontos altos, tá? Um pra cada ponto de base do caseado, ó. Ficou assim. Aí, aqui, eu vou fazer o intervalo. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos da base, que seriam essas duas correntinhas. Laço a linha sobre o ponto baixo alongado. Faço um ponto alto. Aí, começo novamente um bloquinho de dez pontos altos. Utilizando três caseados, tá? Então, laço a linha. Faço dois pontos altos dentro do meu primeiro caseado aqui. Um. Dois. Aí, faço sobre o ponto baixo. Faço dentro do próximo caseado. Um. Dois. Faço sobre o ponto baixo. E, novamente, dentro aqui do próximo caseado, até, né, totalizar dez pontos altos. Aqui. Ficou assim. Agora, eu faço mais o intervalo, tá? Eu vou fazer os bloquinhos de dez pontos altos e o intervalo. Vou usar três caseados pro bloco de dez pontos altos e um caseado pro intervalo, tá? Sigo fazendo assim até o final da carreira. E, concluir, vou ter que terminar com os dez pontos altos sem deixar nenhum intervalo por último, tá? Seguir fazendo assim, conforme eu orientei vocês. Quando concluir, volto pra mostrar a nossa próxima carreira. Concluí a primeira carreira. Olhem como ficou, então. Bloquinhos de dez pontos altos e intervalo sempre. Agora, eu vou virar aqui. Eu vou subir com três correntinhas, tá? Eu vou, inicialmente, fazer quatro pontos altos sem deixar intervalo. E essas três correntinhas eu vou contar como um ponto alto. Então, ficou três correntinhas sobre o último ponto alto aqui. Laço a linha na agulha, pulo pro próximo ponto alto e repito o ponto alto. Aqui. Laço a linha na agulha, pulo pro próximo e repito. Até totalizar quatro pontos altos, contando com as três correntinhas iniciais, tá? Ó. Deu quatro pontos altos aqui. Faço duas correntinhas. Pulo aqui dois pontos da carreira base. Laço a linha. No terceiro ponto, começa um bloquinho de quatro pontos altos novamente. Faço um. Sempre repetindo, tá? Os pontos altos de baixo aqui da carreira base. Sem fazer nenhuma correntinha de intervalo. Então, ficou... Ó. Sobre o nosso bloquinho de dez pontos altos, então, vai ficar inicialmente um bloquinho de quatro pontos altos, um intervalo e quatro pontos altos, tá? Isso a gente vai fazer em cima de todos os bloquinhos de dez pontos altos. E o intervalo entre eles a gente só vai repetir. Então, eu faço aqui duas correntinhas. Laço a linha na agulha, pulo pra esse primeiro ponto alto e começo o bloquinho de quatro pontos altos. Um. Pulo pro próximo. Dois. Laço a linha, pulo pro próximo. Três. Laço a linha, pulo pro próximo. Quatro. Aí, conto duas correntes. Laço a linha, pulo dois pontos. O terceiro. Faço um ponto alto. E começo a contar de novo até totalizar quatro. Laço a linha, pulo pro próximo e faço mais um ponto alto. Laço a linha. Próximo. Mais um ponto alto. Laço a linha. Próximo. E completo quatro pontos altos, tá? Assim, eu sigo fazendo até o final da carreira. Caso agora, eu faço um intervalo e repito esse mesmo processo, tá? Vou terminar aqui e já volto. Pessoal, terminei essa carreira, então. Ó, terminou com os quatro pontos altos, né? Ficou assim. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho. E agora, eu vou repetir o que a gente fez na primeira carreira, tá? A gente vai trabalhar com um bloquinho de dez pontos altos, intervalo e dez pontos altos. Vou fazer aqui o início pra vocês. Com vocês, na verdade. Subo aqui, então, com três correntinhas. Aí, laço a linha na agulha, venho pro próximo ponto alto e repito ele. Laço a linha na agulha, pulo pro próximo, mesma coisa. Vou repetir os pontos altos que já foram feitos na carreira anterior. A diferença, então, é que aqui, no intervalo que a gente fez na carreira anterior, são duas correntinhas. Vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Um pra cada correntinha. Um. Dois. Aí, faço um sobre o ponto alto aqui já e repito aqui os pontos altos que foram feitos também. Vai totalizar dez pontos altos, tá? Porque a gente tá repetindo o que a gente fez na primeira carreira. Fizemos os nossos dez pontos altos. Aí, é só fazer o intervalo de duas correntes. Laço a linha na agulha, pulo pro próximo ponto alto e mesma coisa, tá? Vou completar... Um ponto alto daqui até aqui, fazendo sempre dois dentro do intervalo e repetindo os pontos altos que foram feitos na carreira anterior, tá? Vai totalizar dez pontos altos. Aí, faz o intervalo. E assim, segue até o final da carreira, tá? Vai ficar assim, ó. Um quadradinho com o intervalo no meio daí. Vou concluir aqui e já volto. Pessoal, concluí essa carreira. Ficou assim, então. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho e eu vou subir com dez correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, eu venho aqui no último ponto alto desse bloquinho de dez pontos altos e sobre esse último ponto alto eu faço um ponto baixo. Então, faço duas correntinhas e pulo pro próximo ponto alto aqui, ó. E faço um ponto baixo, tá? Vou fazer só uma breve argolinha aqui pra próxima carreira. Na próxima carreira vocês vão entender. Aí, aqui, faço de novo dez correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pulo aqui, ó, pro último ponto alto e faço um ponto baixo. Aí, faço duas correntinhas. Pulo aqui pro próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Então, olhem só, vai ficar uma argolinha de dez correntinhas sobre o bloquinho de dez pontos altos e sobre o intervalo duas correntinhas. Dez correntinhas, bloco de dez pontos altos e duas correntinhas em intervalo, tá? Só seguir fazendo assim até o final da carreira. Concluindo essa carreira, então, agora a gente vai pra nossa última carreira, tá? Vou virar o meu trabalho aqui. Então, eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura do ponto alto. Uma, duas, três. Aí, eu vou laçar a linha na agulha, vou vir dentro dessa argola e vou trabalhar com mais seis pontos altos. Então, a gente vai totalizar sete pontos altos contando com as três correntinhas iniciais, tá? Ó, três, quatro, cinco, seis, e sete. Fiz os sete pontos altos, aí eu vou subir aqui com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro, retorno aqui no meu ponto alto e faço um ponto baixo. Aí, eu formei um picô. Laço a linha na agulha, venho aqui na minha argola novamente e vou fazer mais sete pontos altos, tá? Um, dois, três, Quatro, cinco, Seis, E sete. Fiz isso, venho aqui, ó, nesse intervalo menor que a gente fez na carreira anterior e faço um ponto baixo pra fixar e completar esse motivo. Ele ficou assim, tão vendo? Primeiro ele vai ficar assim mesmo, porque a gente não tem onde fazer um ponto baixo aqui, né? Então, ele vai ficar assim. Agora, eu laço a linha na agulha e vou fazer a mesma coisa nessa próxima argola, tá? Eu entro aqui dentro e vou começar a trabalhar com sete pontos altos. Um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, E sete. Faço quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro, retorno no ponto alto e faço um ponto baixo formando picô e laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais sete pontos altos. Um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, E sete. Venho aqui e faço um ponto baixo. Aí, concluo o meu motivo. E vai ficando assim, tá? Deixa eu dar um foco aqui. E daí, é só seguir fazendo assim dessa mesma forma, tá? No próximo, mesma coisa e mesma coisa. Só o último daí, a gente vai fazer, né? Os sete pontos altos, picô e sete pontos altos. E não vai concluir com um ponto baixo, porque não tem um intervalo pra fixar daí, tá? Aí, vai terminar que nem o primeiro, assim, com ele um pouquinho deitadinho pra fora. Então, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou do modelinho. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau.